Antes de começar esse vídeo, eu tenho um presente exclusivo para você. Clique no primeiro link da descrição para ter acesso a um livro 100% gratuito que vai te ensinar como gerar uma renda extra através do mercado que mais cresce no mundo, mesmo que você seja um iniciante e sem precisar sair de casa. Aproveite essa oportunidade agora mesmo. Se você não gosta dos resultados que está tendo, entenda que os resultados são causados por suas ações. Analise suas ações para entender seus resultados. O que está gerando suas ações são ideias em sua mente subconsciente. Você muitas vezes já sabe como fazer melhor do que está fazendo. Esse não é o problema. Você não está fazendo o que você sabe como fazer. E isso porque a mente consciente é programada com informações sobre como fazer algo, mas a mente subconsciente não tem essa informação. A mente subconsciente está programada para fazer provavelmente algo que é exatamente o oposto. Veja, um paradigma pode nos causar enormes problemas porque está causando nossos resultados. E não entendemos por que não temos os resultados que queremos. Esses resultados estão realmente sendo motivados por paradigmas. Podemos nunca mudar os resultados, e a maioria das pessoas passa por suas vidas sem nunca mudarem os resultados. Elas tentam mudar tudo o que está em volta delas, mas elas não percebem que para mudar os resultados tem que mudar a si mesmas. Mas se elas vão mudar a si mesmas, qual parte tem que mudar? Elas têm que mudar seu condicionamento subconsciente. Esse é o paradigma. E o paradigma nada mais é do que um grupo de hábitos que são programados em nossa mente subconsciente que controla nosso comportamento. Agora pense nisso. Seu comportamento causa seus resultados. Se você quiser mudar os seus resultados, não olhe para fora de si mesmo. Não diga que é a economia, que é o seu chefe ou seu cônjuge. Não é nenhuma dessas coisas. É algo dentro de você. E é chamado de paradigma. Mas como mudá-lo? Bem, antes de tudo, você começa com os resultados que quer mudar. Digamos que você quer se levantar a tempo, mas você está sempre dormindo demais. Esse é um resultado muito simples. Muitas pessoas têm problemas com isso. Mas como fazemos? Bem, nós damos uma olhada no que nos leva a dormir tanto. E é uma ideia em nossa mente subconsciente que faz com que a gente aperte o botão soneca e continue na cama. Então, se você quer mudar esse resultado, escreva exatamente o resultado negativo que você está recebendo. Eu estou dormindo demais. Ou, eu sempre acordo tarde. Escreva isso e depois pergunte-se. O que é o oposto disso? Escreva-o no presente como uma afirmação. Eu estou tão feliz e grato agora que logo quando acordo, já me levanto. E você vai escrever isso 100 vezes por dia. Eu sei que seu pensamento lógico vai te dizer que isso é uma bobagem, que não vai funcionar, mas peço que você experimente. Escreva 100 vezes as afirmações de acordo com o que você deseja mudar. Faça isso por cerca de 30 dias e eu garanto que você não vai mais apertar o botão soneca. Você sabe o que você fez? Você programou uma nova ideia e ela vai tomar conta da sua mente. A velha ideia morre porque você não está mais alimentando. A velha ideia era um hábito em que você acordava, apertava o botão soneca e voltava a dormir. E o que você fez foi programar um novo hábito que é essencialmente o oposto do antigo, que acaba morrendo porque o parou de alimentar. Nós fomos ensinados que conhecimento é poder, mas conhecimento não é poder. Se o conhecimento fosse poder, os bibliotecários seriam bilionários porque eles estão cercados por todo tipo de conhecimento nas prateleiras ao seu redor. Veja, o conhecimento é poder em potencial, mas não é poder. Ele tem que ser organizado adequadamente e depois inteligentemente direcionado. As pessoas não sabem como ganhar dinheiro, A escola nunca nos ensinou como ganhar dinheiro, mas o dinheiro é uma das coisas mais fáceis de se ganhar, uma vez que você entenda as regras, mas você tem que fazer por merecer. Você sabe, existem pessoas em muitos lugares que, assim como eu, nunca se formaram e que ganham milhões de dólares. E existem pessoas que têm diploma, mas que lutam para sobreviver. Não faz sentido para nós a forma que fomos educados, mas faz todo sentido quando você entende como o dinheiro é ganho, quem o ganha e por quê. A ideia do ganho de dinheiro existe por muito tempo. Se você estudar os antigos babilônios, eles sabiam como ganhar dinheiro. Se você estudar como o dinheiro é ganho, você vai perceber que pode ganhá-lo e você pode ganhar o quanto quiser. Na verdade, você decide o quanto quer ganhar e escreve em um pedaço de papel. Então damos uma olhada em nossa vida pessoal, nossa vida social, as pessoas com quem nos associamos. E essas pessoas são muito parecidas conosco, porque estamos em harmonia com elas. Veja, tudo opera em frequências, assim como seu telefone celular opera em uma frequência. e você tem que mudar a frequência que está operando. Nós só podemos atrair para nós o que está em harmonia conosco. Muitas coisas que ensino hoje eu aprendi com um cara chamado Ray Stamford. Ele falou para mim uma vez, se você fizer exatamente o que eu te disser, vou lhe mostrar como você pode ter qualquer coisa que quiser. Eu realmente não acreditava naquilo, mas ele me disse, o caminho que estou seguindo está funcionando e o seu não. Por que você não tenta? O cara tinha muito dinheiro, era muito feliz e decidi que ia fazer o que ele me ensinasse. E as mudanças começaram a acontecer e em pouco tempo comecei a ganhar muito dinheiro. Comecei a construir minha própria empresa com escritórios em Toronto, Montreal, Boston, Cleveland, Atlanta. Eu estava ganhando mais de um milhão de dólares por ano e eu era apenas um rapaz jovem. E um dia, algo me fez pensar, por que eu tenho tanto sucesso? E eu não sabia responder a pergunta, mas eu sabia que não havia sido apenas sorte. Voltaire disse que inventamos a palavra sorte para expressar o efeito conhecido de causas desconhecidas. Veja, fui criado para acreditar que se você ganhar muito dinheiro é porque teve muita sorte. Eu estava ganhando muito dinheiro, mas eu não era realmente sortudo. Eu também acreditava que para ganhar muito dinheiro você precisa ser muito inteligente. Eu não era tão inteligente assim, mas estava ganhando muito dinheiro. Eu fui criado para acreditar que se você não for para a faculdade, você nunca terá um bom emprego. Eu não só tinha um bom emprego, como também era dono de toda a empresa. Agora, isso causou muita confusão na minha mente. Eu pensava, como tudo isso aconteceu? E eu não sabia dar uma resposta. Eu estava tendo muito sucesso, mas não tinha a menor ideia do porquê. Então tomei a decisão que eu ia descobrir por que eu estava tendo sucesso. E comecei a estudar. E continuei estudando até descobrir o porquê. E quando descobri, tudo o que eu queria fazer era ensinar para outras pessoas. Agora, eu preciso que você entenda uma coisa. Seus paradigmas ditam sua lógica. Seus paradigmas controlam como você utiliza seu tempo. Seus paradigmas controlam sua percepção das situações. Seu paradigma controla a quantia de dinheiro que você ganha. Se você quer mudar sua vida, você deve mudar seus paradigmas. Sabe, para a maioria das pessoas, é ilógico que eles poderiam transformar sua renda anual em sua renda mensal. Se você seguir o que eu vou te ensinar, você poderá realizar qualquer coisa que quiser. Porque quando os paradigmas mudam, sua vida muda. Agora você sabe porque está recebendo os resultados que você está obtendo. Não tem nada a ver com seu intelecto. Com ele, você pode descobrir como fazer coisas, mas não significa que você vai fazê-las. Você vai ouvir as pessoas dizerem que acreditam em algo, mas seu comportamento vai indicar algo completamente diferente. Por quê? Nós acreditamos em algo a nível consciente, mas o paradigma na mente subconsciente acredita em algo diferente. Existe uma palavra chamada praxis. Praxis é a integração da crença com o comportamento. Temos que pegar as crenças do que nós determinamos conscientemente e colocá-las no lugar das antigas. Veja, eu costumava acreditar que eu não podia fazer nada melhor do que eu estava fazendo. A ideia de construir uma empresa que operasse em todo mundo era algo muito distante em minha mente. Mas você sabe de uma coisa? Quando mudei meu paradigma, meu mundo inteiro mudou. Você tem que mudar seu paradigma se quiser mudar sua vida. Agora, você pode estudar o quanto quiser, mas se você entender como alterar esse programa, e isso é o que chamo de paradigma, um programa, são vários conceitos que estão fixados em sua mente subconsciente e que literalmente controlam seu comportamento. É um belo conceito para entender, mas é terrível se você não entender, porque ele literalmente controla sua vida. Por que você acha que a maioria das pessoas passa por suas vidas e continua tendo os mesmos resultados ano após ano? E como o paradigma é formado? Através da repetição de informação. Agora, vamos supor que você está passando por uma situação difícil com dinheiro. O que você precisa fazer é mudar seu conceito sobre dinheiro. Como você faz isso? Através da repetição de uma ideia, que é onde as afirmações entram. Eu lhe darei uma que usa anos. Estou tão feliz e grato agora que o dinheiro vem até mim em quantidades crescentes através de múltiplas fontes. Você não diz isso apenas uma ou duas vezes. Você tem que repetir umas mil vezes ao dia, todos os dias, por 90 dias, e você começará a mudar todo o seu conceito sobre dinheiro. Todas as pessoas ricas têm múltiplas fontes de renda. Além disso, eu estava sempre repetindo as informações que eram importantes para mim. Eu escutava todos os dias, durante muitos anos, o áudio de Earl Nightingale, chamado de O Mais Estranho Segredo do Mundo. Isso parecia algo totalmente ilógico e para muitas pessoas eu estava perdendo a cabeça. E até hoje eu leio o mesmo livro todo ano, Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. E foi a repetição das informações do Earl Nightingale e do Napoleon Hill que mudaram os meus paradigmas. O Mais Estranho Segredo do Mundo overseu isso. Amém.